E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece de sempre, hein, mano? Tu não tá inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like, compartilha nosso trampo, você tá ligado que você vai estar ajudando muito a gente aí, tá ligado? Outra coisa, deixa eu já dar um salve, hoje tem um podcast com a Daniela Alves, a Daniela que é formada numa caralhada de coisa, eu não vou nem lembrar tudo que ela é formada. Caralhada, eu já troquei ideia com ela e, porra, se você puder não chutar a câmera, vai ser a pampa, tá ligado? Nem mexeu a câmera. Não, foi cara essa porra. Nem mexeu a câmera, mano. Eu tenho medo até quando passa um caminhão lá e treme o chão, mano. Vai logo. Entendeu? E outra coisa também, amanhã não tem resenha de pai e filho, porque amanhã estarei participando lá do Redcast, junto com o Júnior. Júnior e o... ele mesmo. Mano, é o Careca e o Isaac e vai estar o Negão Silas também. O Negão Silas vai estar lá, o Careca e o Isaac, entendeu? Magrinho de firme e o Isaac. Mas hoje nós vamos reagir a... mano, a minha pupila. Aqui é meio chão. Mano, mexeram com a minha pupila, meu filho. Mano, a primeira... Mexeram com a minha pupila, mano. Mano, a primeira vez que eu vi lá a treta, eu falei, caralho, mexeram com a pupila do pai, mano. Mexeram com a minha pupila. Ela é uma querida aqui do canal, você tá ligado? Não, não os perdoe, tá ligado? Parece que os velhos agora gostou, né, da referência. Os moleque nem sabem a referência, mas os velhos gostou. Não o perdoo. Se tivesse as caras... Essa referência é velho, ó. Se tivesse uma terça aí, caralho, se o seu pai sai em defesa da Kinetiano. Vou sair em defesa da Kinetiano. Não quero nem saber, eu não sei nem qual é a treta. Não, mano, ela pode ter feito qualquer coisa. O Caio falou assim pra mim, não assiste, pai. Assiste na hora que estiver fazendo o vídeo. Então, vamos lá. Quem é que tá mexendo com a Kines, mano? O Rodrigo Aires. A nossa Kines. É Rodrigo o nome dele? Não sei, mano. Deixa eu ver aqui. Rafael, cara. Rafael. Eu sempre confundo o Rafael com o Rodrigo. Rafael Aires. Eu já vi um pouco no conto. Será que ele não gosta de Vandal? Boa, 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 boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. É o Rafael Aires porque ele não joga de Vandal. Essa foi boa. Tá ligado? O Rafael Aires, pra quem não sabe, ele faz conteúdo Redpill. É bem famoso, velho. Ele é bem famoso. Ele é bem famoso. Acho que da galera Redpill, ele e o mais velho lá, o... Ah, esqueci o nome dele também. Ah, esqueci o nome dele. Eu sou muito com o nome, mano. Pena, mano. Esqueci o nome dele. Mas quem sabe, tá ligado? É o tiozão lá. Esqueci o nome dele. Tiozão. O cara deve ter a minha idade. Ah, o Social Arts? Não, não. O outro. Tem outro tiozão ainda? Puta merda. Ah, esqueci. Odeio esquecer o nome das pessoas. Odeio. Esqueci o nome do cara. Mas eu acho que os dois maiores são eles, tá ligado? Eu chortaria que os dois maiores são eles. É de audiência a gente fala, né? Não é de... É, não, não. De audiência. De números. É, em números. Eu acho que é ele e o seu tiozão aí. Tá ligado? Mas o tiozão, por ser pioneiro e por ser o único, da boa, desses caras de Redpill, ele é o único que tem experiência de vida, tá ligado? Igual eu. Eu tenho 43 anos de vida, então eu dou opinião em cima da minha experiência de vida. Eu acho foda quando vê o cara novinho demais querer dar experiência de vida, tá ligado? Que ele dá opinião de quem tem experiência de vida. Mas vamos lá, vamos ver o que o Rafael tá falando da Kini Chance. Mas aqui no título não fala, mas tudo bem. Não é diretamente a ela, é... É, mas... É, mas ela respondeu ele também. É os puto de tambineio que nem o Kaique. Mas ela respondeu ele. Ela respondeu ele? É, então... Ah, tá, então é, nesse caso é. Vamos lá. Foi pra ela. Tu teria coragem de namorar uma mina que tem OnlyFans? Que porra de pergunta é essa? A pergunta certa seria... Uma mina bonita, gostosa e que ganhando dólar vai querer ficar com um feio, fadido e fracassado igual você? Boa tentativa. Essa pergunta, tu teria coragem de namorar uma mina que tem OnlyFans? Aí... Eu já respondo agora. Não. O senhor não, pai? Não, não é só não. É nem fudendo. É isso? Não é só não, é nem fudendo. Fala aí. Que porra de pergunta... Ah, tá, a pessoa fez a pergunta e ela... Ah, tapa nele, tá ligado? Entendi. Vamos lá. Aí o Rafael, pelo que eu entendi, vai dar uma terceira versão da pergunta. Isso aí. Vamos lá, amigo. Um feio, fadido e fracassado igual você. Boa tentativa, mas agora vamos deixar essa pergunta certa. Você teria coragem de namorar uma prostituta virtual que vende a sua dignidade na internet, envergonha a família, é incapaz de produzir algo que não seja relacionado à sexualização do seu corpo, insegura e com medo de encarar a dura realidade que ela pode ter o dinheiro que for, que isso não importa. Um homem de valor enxerga os princípios de uma mulher, não o quanto de dinheiro que ela tem. principalmente quando essa grana vira de uma prostituição virtual da pior espécie. Calma aí, irmão. Calma aí. Da pior espécie, da pior espécie, é quem fala assim, ó... Moça, quanto é a sua chana? A minha chana é cem reais. Tome aqui, cem reais, por favor. Abaixe sua calcinha. Isso é da pior espécie. Isso é que é prostituição mesmo, tá ligado? Eu acho que o... Sabe o que que me pega? Antes, vamos ver a resposta da... Antes, eu tenho um opinião muito forte sobre o Olipan, mas... Vamos ver a resposta da Kini Tchans, tá ligado? A resposta da Kini Tchans. Inidagem na internet, envergonha a família, é incapaz de produzir algo que... Oi, chuchu, eu sou a Kini e eu trabalho com... Também. Vamos começar com o incapaz... O TikTok não pode falar, né? Eu acho que não pode não. No YouTube, logo, logo, não vai poder também. É, começa podendo, depois não vai mais poder. De produzir qualquer coisa que não esteja relacionada ao seu corpo. Ó, eu sou uma mulher de 21 anos, que já teve uma loja, é formada em design gráfico, se formou no ensino médio com 16 anos, entrou com bolsa na universidade pra direito, cursou até o sexto período de direito, fez vários cursos de investimento, invisto o meu dinheiro e tudo isso não tem nada a ver com... E sim com a minha mente. Outro exemplo é que no... Isso não foi um bom argumento. O Seraxu não foi um bom argumento. Pode passar pro Piro. Sabe por quê? Porque ele vai perguntar assim agora. Ele vai falar assim, tá, mas o dinheiro que você paga as suas contas e você tá investindo, vem da onde? E nessa hora quebrou. Nessa hora quebrou as pernas. No meu TikTok, o foco é totalmente o entretenimento e não o meu trabalho, inclusive ele é livre pra todas as idades. Chuchu, sobre estar vendendo minha dignidade. Mas na maior parte das pescisas que eu fiz, ser digno está ligado com honestidade e ser merecedor de algo. Meu trabalho, assim como qualquer outro, é extremamente honesto, afinal a gente até paga impostos pro governo, a gente tem CNPJ, então é legalizado... Os desonestos também pagam impostos, tá ligado? Chama-se lavar dinheiro. Que honesto. Afinal, não tô fazendo mal pra ninguém e obrigando ninguém a nada. E sobre ser merecedor, saiba que por trás da maioria das altimodels existe muito estudo de marketing, muito estudo de psicologia, funcionários, estratégia de lançamento, criatividade de produção porque não é só bater fotinha, estudo de mercado, contabilidade... Tu também tá enfeitando o pavão pra caralho, hein, mano? Tu também tá enfeitando... A realidade não é só... Ela falou do jeito, parece que tem uma equipe maluca, cara. Tá enfeitando o pavão pra caralho também. Conhecimentos gerais, por exemplo, em investimentos. A maioria tem mais de um negócio, eu, por exemplo, trabalho com investimento de forma geral, ações, etc. Mas tem menina que trabalha com investimento em lotes, tem menina que trabalha com investimento imobiliário, tem menina que cria Airbnbs, tem altimodels que tem loja de bicicletas... Então, mas esse não é um bom argumento. Esse não é um bom argumento porque... Esse não é um bom argumento, porque ele vai olhar e vai falar assim, vai falar, mas beleza, eu entendi que você pega o dinheiro que você ganha, esse aqui é o dinheiro que você ganha, e você investe em algumas coisas, certo? Mas da onde vem o dinheiro que você... Entendeu? Esse não é um bom argumento, tá ligado? Tiva e por aí vai. Ela mandou um bom argumento. Agora sobre ser insegura. Chuchu, você acha que se a gente fosse insegura, a gente conseguiria trabalhar com a internet expondo a nossa imagem? Quem prova ser insegura... Tá vendo? Bom argumento. ...é você que tá sozinho aí na sua casa fingindo que tá num podcast falando sobre o trabalho ali. Ele não finge que tá num podcast, mas que tem nego fingindo, tem. Que tem nego assim, ó. Tem, sendo que de acordo com você... O Isaac tá entrando nessa onda também. Ué, o Isaac de vez em quando dá dessas. Tem gente assim, ó. Tipo assim, ó. Não, porque você tem que entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tipo assim, ao invés dele olhar pra câmera que tá aqui, ó. Tá ligado? O Rodrigo, né? O Rafael. O Rafael olha pra câmera. O Rafael não tá fingindo que tá num podcast. E tem o cara que só... Ele tá olhando diretamente pro cara. Não, é o cara que fala de basquete. Fala de skate aí. Fala pra câmera. É, não, não. Assim, ó. Não, o que você tem que entender é que, tipo assim, Pedro Barros é um excelente skatista, entendeu? E ele... Pô, ele anda no bowl. Ele faz um rolezinho de street também. A gente, como brasileiro, eu sou muito orgulhoso de ter um skatista como Pedro Barros. Não, essa eu tenho que defender o Rafael. O Rafael, o Rafael fala aqui, ó. Que nem eu falo, olhando pra câmera. Isso não, você não tá fingindo que tá em podcast, não. É, mas que tem uns mano fingindo, tem. A não ser que tem o vídeo do Rafael que a gente não viu, né? É, a não ser que tem algum que a gente não viu. Mas que tem uns mano fingindo que tá no podcast, tem. Mano, é o cúmulo da... Isso é muito zoado. É engraçado esse comentário. Que idiota pra esse cara aí. Na moral, fingindo que fingir que tá no podcast é triste, mano. Aí, aí... É, agora que eu vi que tava cortando a minha cabeça aqui, ó. Vamos ver continuar aqui a explicação dela. Ninguém próximo a você trabalha com isso. Pro terceiro tópico, envergonhar sua família. Nenhum membro da minha família sente vergonha de mim. Inclusive, o meu trabalho proporcionou coisas pra minha família que nenhum outro proporcionaria. Eu pude ajudar minha mãe a comprar a casa dela, dar um carro pra ela, ajudar ela mensalmente, ajudar com a faculdade, ajudar os bichinhos. E o melhor de tudo, eu não tenho que preocupar eles se eu vou estar ganhando bem ou não, se eu vou estar feliz ou não, se eu vou estar pagando minhas contas ou não. Porque eu me tornei uma mulher independente. Mas fique tranquilo, meu caro gafanhoto. Pode continuar aí fingindo que você tá no podcast, porque a maioria das altmodels já são comprometidas. Inclusive... Não é o nome? Altmodels? Tem um nome? Altmodel? É. Modelo de fora? Não sei. Modelo de fora. E nenhuma de nós nunca vai procurar um homem parecido com você. Beijinhos. E agora eu vou fingir que eu tô num podcast. Pergunta pra mim, Kaique, por que eu não ficaria com uma mina de OnlyFans? Vai. Ô, pai, por que o senhor não ficaria com uma mina de OnlyFans? Não, o pai não, caralho. Você vai falar, ô, negão, por que não sei o quê? Ô, negão, por que você não ficaria com uma mina de OnlyFans? Então, Kaique, deixa eu explicar pra você, mano. Eu jamais ficaria com uma mina de OnlyFans, porque assim, mano, eu não acho legal saber que a minha namorada tá expondo o corpo dela na internet. Se ela quiser fazer isso, se eu não tô falando que eu sou contra as minas fazerem isso. Meu filho, o corpo é teu, tu faz com o seu corpo o que você quiser. A questão é que quando você tá vivendo um relacionamento a dois, eu já não acho legal. Da mesma forma que, por exemplo, tem mina que vai falar assim, pô, negão, pô, Alessandro, eu não gosto de cara que anda de skate. Eu ando de skate, não tô afim de parar de andar de skate. Pô, eu não acho legal o cara que trabalha com sucato. Eu não acho legal o cara que trabalha como youtuber. Entendeu? Já reparou que os caras que fingem que tá no podcast, eles balançam muito a cabeça. Eles ficam assim, ó. E tem que olhar pra lá, eles não podem olhar pra câmera. Sabe o que eu acho? Essa é a cena, tá ligado? Sabe o que eu acho do OnlyFans? Essa é a cena. Eu não vejo como prostituição. Eu não vejo como prostituição, porque antigamente, pra você expor o seu corpo e ganhar o dinheiro, era playboy. É isso aí. E você tinha que ser uma atriz da Globo fodida, como muitas foram. Hoje em dia... Não, qualquer uma que ficasse em evidência era quase que obrigada a posar. Era quase que obrigada. Então, mano, Alessandra Negrini, Débora Seco, Graça Massafera, Juliana Paz. Mano, a maioria dessas mulheres famosonas que vocês veem hoje na televisão... Tudo posaram. ...instagram, tudo posaram pelada, igual uma menina do OnlyFans. Tudo posaram com cara de não queria estar fazendo isso. Isso. Todas posaram pra playboy, igual uma menina que hoje posa pro OnlyFans, a mesma fita. E nenhuma delas é uma... Entendeu? Só que a diferença é que a Kinechan, ela apela, velho. Ela não só tem um OnlyFans. Vou te fazer uma pergunta agora. Ela vende vela da xereca, velho. Então, mano. Ela é empreendedora. É, mano, ela vende um moleque com miniquine, velho. Pra mim isso é empreendedorismo. Aí isso já me mata. Não dá pra depender, velho. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Baseado no que o Rafael falou sobre prostituição, certo? A menina que tem OnlyFans... Eu não sei como é a OnlyFans, eu não sei se a menina chega a tirar tudo ou não. Não, não. Depende. Depende da menina. Se ela quiser, ela tira. Se ela quiser, ela tira. O senhor pode fazer um OnlyFans de canal de cortes. Escrevendo aqui, ó. Escrevendo, tá ligado? Mas o meu ponto é o seguinte. Beleza. Vamos supor que essa menina tira a roupa. Certo? Vamos supor que essa menina tira a roupa. E vamos supor que essa menina faz um conteúdo privado. Que ainda não é. Dá pro cara. O que pra mim seria prostituição mesmo. O conteúdo privado que eu digo é assim. Ah, eu faço um conteúdo exclusivo pra você. Que é você pagou mil, eu uso a roupa que você quiser. Pronto. Entendeu? Qual a diferença dessa menina pra uma modelo? Uma modelo que também tá sendo paga pelo mesmo esquema. Tá ligado? Pra falar assim, ó. Você vai ser pago, você vai vestir a roupa que eu quiser. Se eu achar, se eu quiser que você se vista com uma roupa feita de tampa de lata de goiabada, você vai ter que assistir. Calma aí. Repete essa pergunta aí. Não, a pergunta é simples. A pergunta é simples, ó. Imagina a mina que trabalha no OnlyFans. Certo. Certo. O cara não tá dizendo que é prostituição que ela tá fazendo? Certo. Imagina a mina que trabalha com OnlyFans e, tipo assim, ela não expõe a xereca dela. Ela tira foto de biquíni, tira foto de imposto sensual, essas coisas. São poucas. São poucas. Mas deve ter as que ganham ainda mesmo, se faz fazerem isso. Sim, sim, sim. Qual a diferença entre essa mina e a mina que trabalha de modelo? Ah, e posso dar foto pra revista, essas coisas? Isso. Ah, nenhuma. Que ela tem que usar a roupa que o cara quiser. Ela não escolhe a roupa, ela não escolhe a maquiagem, ela não escolhe o lugar, ela não escolhe nada. O cara tá pagando e falando assim, filha, eu quero que agora você tire de biquíni e agora tira esse biquíni e bota esse outro biquíni, agora tira esse biquíni e agora bota essa roupa de noiva, agora tira essa roupa de noiva, bota essa roupa de preira, entendeu? Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Então não é prostituição. Aquela própria Key Alves. Prostituição, mano, é quando você viola o seu corpo. Isso é prostituição. Quando você chega, quando você, mano, quando você tem outra pessoa invadindo o seu corpo por dinheiro. Isso é prostituição. Tem gente que fica pampa com isso, mas tem gente que se destrói por dentro por isso. Não é à toa que você tem tanto cara, tanto prostituto, tanta prostituta viciada. Porque, mano, o bagulho destrói o seu psicológico, porque tem alguém dentro de você. Tem alguém montado em cima de você. Ou você tá tendo que montar em alguém. Então, é por isso que eu sou contra essa coisa de diminuir as palavras. Diminuir a palavra racismo, diminuir a palavra fascismo, diminuir a palavra prostituição. Isso você tá diminuindo as palavras, certo? Por que o Alessandro não ficaria com alguém que trabalha com isso? Eu não quero ter que ter um trampo aonde amanhã ou depois eu tenha que ficar pensando, que é o bagulho que eu já falei aqui um milhão de vezes, se você vai entrar num relacionamento e você vai querer mudar a pessoa, nem entra. Agora, se você se sente... Se pra você isso não importa... Se pra você isso não importa... Tranquilo, mano. Né, não? Tranquilo, se pra você isso não importa... Pra você entrar num relacionamento pra querer mudar a pessoa, não vai dar certo. Tipo, notei aquela aqui, Alvitor. Eu acho que, se eu não me engano, ela foi, por uma época, a que mais ganhou do Olifance. É uma jogadora de vôlei, ela. E ela nem é tão foda assim, mas ela foi uma das que mais ganhou do Olifance. Ela não postava foto pelada. Tá vendo? Tem um corte dela falando. E, tipo, as meninas ficavam... Do pódio delas até, as meninas ficavam, tipo, Nossa, mas como assim, mano? Você ganha sem postar foto pelada? Ela ficou, tipo, surpresa. Ela, gente, é só foto sensual. Você pode postar pelada. Pode fazer outro tipo de conteúdo. O problema... Pode fazer conteúdo meteiro. O problema é que agora é o seguinte... Mas ela falou... Calma, deixa eu terminar. Mas ela falou, você pode postar fotos sensuais e ganhar dinheiro. E ganhar muito dinheiro. Eu acho, que é o que eu falei aqui outro dia. Então depende do que ela tá postando lá. Outro dia eu falei isso aqui, e às vezes eu acho que só eu tô falando isso. As pessoas têm que começar a falar, não das minas que posam pro OnlyFans. As pessoas têm que começar a falar, principalmente desses canais que tratam de masculinidade, o que é que está fazendo os homens assinar essa merda. Porque esse é o real problema, mano. Eu já acho o cara que paga prostituta um derrotado. É assim que eu vejo o cara que paga puta. Um derrotado. O derrotado da vida é o cara que paga uma puta. Tá ligado? É um cara que não tem domínio das suas necessidades. Entendeu? Ele é um derrotado. Agora, o cara que paga um OnlyFans, ele é derrotado ao quadrado. Porque ele é igual o cara que entra no outback, olha o cardápio, paga pra olhar o cardápio e vai embora. É isso, mano. O cara que paga esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, ele é isso. Ele é mais derrotado ainda do que o cara que paga a Kenga, mano. Zero amor, zero tudo. Ah, mas eu transeio. Não, filho. Batei esse punheta. Já que você queria zero tudo, tá ligado? Zero sentimento. Pô, se cascasse na mão, sua mão ia dar mais prazer do que essa mina aí. O que você tem na cabeça? E eu não vejo esses caras falar disso. Acho que esse deveria ser o ponto. Tipo assim, mano, o que que tá levando os homens? O quanto derrotado tem que ser esse homem que fala assim, Caralho, eu vou pegar e vou pagar um mês de quentinha, vou pagar um ano de quentinha, vou pagar um ano daquela outra mina lá, tá ligado? A outra que fala do beijotapa, sabe? Que agora é uma tendência mundial, viu? Que vira e mexe, como eu sigo os gringos no Twitter, eles viram e mexem pós isso aí também. Que lá fora os caras tão fazendo isso também. Que é o beijo, que isso é orta, um negócio assim, tá ligado? Eles tão fazendo isso lá também. E outra, eu acho uma degradação o que elas estão fazendo na rua. Aí eu tô com ele, degradação o que eles tão fazendo na rua. Que é, como a concorrência tá enorme, concorrência tá enorme, tem um monte de mulher entrando nessa, fica essa coisa agora da mulher fazendo um bagulho do beijotapa, aquilo, mano. Você vê que constrange o cara, que às vezes é putão, que eu já vi uns caras que é putão, que ela entrevista o tímido, mas às vezes pega o putão também. Até o putão fica constrangido. E se um dia vocês trombaram a menina dessa, pelo amor de Deus, só falou, filho, obrigado, mano. Obrigado, mano. Não posso participar desse conteúdo, mano. É, mano. Mano, não dá tapa, não dá vídeo, mano. Isso daí é muita vergonha ali. O bagulho é vergonha ali, é pra todo mundo, velho. É vergonha ali, é pra ela, é vergonha ali, é pro cara que tá participando. Um dia seu filho vai assistir esse vídeo e ele vai dar uma coisa na nossa cara. O putão, o putão, que eu já vi elas entrevistavam o putão, o putão ficou meio acima. Eu acho que às vezes falta isso. Falta começar a falar assim, mano, o que que tá fazendo você pagar uma mina dessa? Mas, mano, o que que tá fazendo você pagar uma prostituta, velho? O que que tá fazendo você dispensar 200, 300 reais do seu dinheiro? Onde você pode achar que isso é lucro? Onde você pode achar que você, que uma mina abri as pernas lá, fria e calculista com você, onde é lucro? Onde tá o seu instinto? Pra onde você tá jogando a sua alma, seu instinto? Por 20 minutos, né? Por 20 minutos, mano. Meia hora, você é louco, mano. Não, que ele aguente, que ele pague uma hora, que ele pague uma hora. Aí ele aguenta meia hora. E as outras meia hora? Vai ser o quê? Vai ser ele implorando afeto dela? Olha, olha, olha o nível de maluquice. Você implorar afeto? Você implorar um outro corpo? Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é um cara que já tá, ó. Isso aqui já tá gasto pra caralho nele, velho. Fechou? Defendi a Keynes, viu? Defendi a Keynes. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.